E aí galera, acabei abrindo a Fortaleza, aqui é um pedacinho da... Pra trás tem a 040 e pra frente lá tem a 020, né? Então, quem vai pro Nordeste, a gente mesmo sabe como é que... Vamos lá na frente. A gente tem ali na feira dos importados, eu errei a entrada ali atrás, fico fazer o viaduto. Hoje é domingão, esse horário da câmera tá errado, tá no horário de verão. Oi, é melhor sentar no seu lugar. Atacadão, tá cheio de atacadão. Você dá pro seu pai quando a gente descer? Ele leva. Opa, amassando. Opa, amassando. Tá gelado, hein? Tá gelado, hein? Tá gelado, hein? Tá gelado. Quer a sua agora, Iu? Quer a sua agora? Quer a sua agora? Pronto? Ele levou pra mim? Oi, você falou o que queria. Eu não falei nada, mãe. Ele encalou o conselho. Ele encalou o conselho. Não, você não falou nada. Eu acho que eu sou o único cara de 40 anos que gosta de música infantil, hein, galera? Pode ver em outros vídeos tem música infantil também. E a saída nossa, galera, no sentido de sobradinho. Sobradinho, planaltina e formosa e segue, hein, no sentido Bahia. Então vamos retornar aqui pra entrar ali pra feira. Surel! No! 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 Até a semente, nossa. Sobrou daquela maçã, galera. Muita pasturação. Um renegade aí. Opa, misturado de tinta. Troca de telefone sem graça. Estamos aqui na região da Seasa. Aqui do lado, o Extra. Lá atrás tem o Macro. Bem aqui na frente tem a Superadega e a Feira Desimportada. É uma região bem... Açaí. É a Sacadista. Ah, vou entrar lá na outra rua da Feira, viu? Naquela que a gente está jogando, né? É. Toda vez que eu entro nessa, eu não acho. Acaba tendo que parar lá. Olha aí, galera. Gasolina comum. 4,26 aqui. Débito. Débito ou dinheiro? O crédito geralmente se acrescenta mais de 10 centavos. Fica aqui, velho. Fica aqui, velho. Não sei, ó. Valeu, tamo junto aí. Daqui a pouco tô lá nos cardenas. Dá pra ali não.